Olá turma, boa tarde, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem, eu também estou bem, graças ao nosso Deus. Vamos iniciar, não é mais um dia de aula, hoje sexta-feira, tá bom? E a nossa aula de hoje vai ser de português, tá certo? E antes nós vamos orar, não é? Vamos falar com o nosso Deus, tá bom? Feche seus olhos e faça a oração junto comigo. Meu Deus querido, muito obrigada por mais uma tarde, muito obrigada por estarmos aqui, mesmo que seja de forma remota. Nós queremos pedir que o Senhor venha nos abençoar, venha nos guardar, venha nos livrar de todo o mal. Pedimos também que em meio a essa pandemia, em tudo que está passando, o Senhor permaneça no controle, o Senhor traga a cura para cada um dos doentes. Pedimos também que o Senhor abençoe a nossa família, a nossa escola, os funcionários, os alunos. Pedimos que o Senhor guarde cada um de nós. Obrigada por essa tarde, assim nós choramos e te agradecemos. Em nome do teu Filho Jesus, amém. Então vamos lá. Gente, em português nós estamos trabalhando o alfabeto, não é? Em sua ordem já vimos aí o A, o B, o C, o D, o E, o F, o G, H, I e J, não foi? Paramos aí no J. E qual é a letra que vem depois do J? Quem sabe? Quem falou a letra K acertou, tá bom? Olha só. O K ele é bem facinho. Faz um tracinho, puxa para cima e puxa para baixo. Essa é a letrinha K. Geralmente vocês vão ver assim no quadro, quando o T é copiado, certo? Também é um K, você pode fazer desta forma aqui. Então essa é a letrinha K. A letrinha K é uma vogal ou é uma consoante? Uma consoante, não é? A letrinha K é uma consoante. Ela forma a família com as vogais? Forma assim. Então nós vamos formar aqui a família da letrinha K. Ó, K, fala com a tia. K, 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 K. De novo. K, 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 K. Tem um personagem de desenho, do desenho ou do seriado, né? Bem conhecido como Chaves, ó. O nome dele é Kiko. Observe que no nome Kiko ele é formado por duas sílabas. Ó, o K, I e o K, Ó. Duas sílabas da família do K. K, 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 K. Tem o K duas vezes. Temos também uma fruta, por exemplo, que o i, que o i também começa com a letrinha k. Karaoke começa com o k. Inúmeras outras. Então, o k, ele vem logo depois da letrinha j, tá certo? Depois do k, quem sabe qual é a letrinha que vem depois da letrinha k? Hum, quem falou letra L? Acertou! O L, aqui nós temos ele maiúsculo de letra de forma, maiúsculo, né? Vocês podem ver ele assim também quando vocês digitarem. Temos o maiúsculo de letra cursiva e o menúsculo de letra cursiva. Ele parece um E, só que grande, tá bom? Então, o L vem logo depois do k, tá certo? O L é uma vogal ou é uma consoante? Uma consoante. Muito bem. O L é uma consoante. Se ele é uma consoante, ele forma a família? Sim, ele forma a sua família. Vamos formar a letrinha do L. Eu vou juntar o L com quem? Com as vogais. Muito bem, ó. Lá, Lé, Lí, Ló, Lú. Veja bem a pronúncia. Se juntar com o ã vai ficar Lão, não é? Olha só. L-A, Lá. Repete com a minha pronúncia. L-E, Lé. L-I, Lí. L-O, Ló. L-U, Lú. Se juntarmos com o ã vai ficar Lão, tá bom? Então, essas são as letras que vocês vão estudar hoje. Pode copiar a família no caderno, certo? Para ficar treinando. Que depois nós vamos precisar dessas sílabas para juntarmos e formarmos palavras. Não é isso? Então, pessoal, eu vou estar enviando para vocês a atividade escrita, tá bom? Para que vocês façam no caderno de português, tá certo? Qualquer dúvida, qualquer informação, você me procura lá no WhatsApp, tá certo? Olha só. Hoje é sexta-feira, é o último dia da semana que nós temos aula. Então, amanhã, sábado e domingo, né? Nós não estamos por aqui, mas segunda-feira estamos aqui novamente, tá bom? Desejo para vocês um bom final de semana. Fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um. E lembre-se, a pandemia não finalizou, então se puder ficar em casa, fique em casa, tá bom? Se cuidando. Um grande beijo e tchau, tchau.